Abertura Tenho muito orgulho de todo o tempo que passei e continuarei a passar aqui na FEUP, agora de forma mais indireta e certamente tenho imenso orgulho, imensa honra em ter aqui a minha fotografia. Muito obrigado. É de facto a primeira vez que eu estou neste dia da FEUP como diretor da faculdade e acho que é a mensagem que eu tenho, foi aquela que eu disse, é que primeiro é agradecer o trabalho desta grande comunidade, é dar os parabéns aos presentes e aos ausentes, porque esta é uma gota de água no oceano e por isso há muita gente que está ausente e que também é homenageada neste dia mesmo não estando cá, portanto acho que é uma mensagem importante que eu gostaria de transmitir. Uma linha de força importante que está no meu programa é de facto a internacionalização, foi por isso também que eu convidámos o doutor Félix Ribeiro, com base numa sugestão muito interessante do professor doutor Osmarques, para preparar o que é que a FEUP pode fazer pela sua comunidade local, regional e nacional. Com o know-how que nós temos, com os contactos internacionais que nós temos, com as empresas que temos locais, muitas delas muito internacionais, tentar de facto aumentar quer o número de estudantes e de investigadores estrangeiros, quer o número de colaborações internacionais que temos, com uma grande ênfase na colaboração com as empresas e com os centros de investigação. Os dias das faculdades são dias muito simbólicos, carregados de um simbolismo académico e muitas vezes histórico. O dia da FEUP, assim o é, é celebrado na data em que foi promulgado o decreto que criou a Academia Politécnica, em 13 de janeiro de 1837, e tem a ver com a história do ensino da engenharia e das ciências, é preciso dizê-lo, das ciências e da engenharia no Porto. De facto, eu entrei há 46 anos, um pouco mais, pelaquela escadaria da Faculdade de Ciências, para começar o meu curso de engenharia. E, portanto, eu estou há 46 anos ligados à engenharia e, certamente, que vir hoje ao dia da Faculdade como reitor é, acima de tudo, muito doce e muito agradável para mim. O ter de cerrado o meu retrato, eu penso que é importante para a história e para a memória que se faça uma galeria de retratos das gerações que vão gerindo as instituições. E, claro, eu penso que terá que ser nas pessoas dos seus diretores, naturalmente terá que ser na pessoa dos seus diretores. Portanto, olha, é um contributo para a história da Universidade, é um contributo para a história da Faculdade e, certamente, já o disse e repito, é um dia muito agradável para mim e é um dia que me dá força para continuar a trabalhar pela Universidade e pelas Faculdades. Eu gostava de dizer que, neste momento, sendo que tenho um sentimento especial com a Faculdade de Engenharia, não posso deixar de o ter, eu tenho uma clara, como reitor, a ação equidistante. Eu gostava de usar uma palavra nova que acho que inventei hoje, é que é a proximidade das faculdades. E, portanto, estes sentimentos não interferem na minha ação governativa. A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto